Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar pegando carros, aeronave, moto, veículos especiais Qualquer tipo de veículo do seu amigo galera, exatamente isso Também veículos de rua, aeronaves de rua, olha que carro top aí O meu parceiro Nego Drama vai passar pra mim aqui, tá um carro mod insano Então com esse método você pode, né, tá adquirindo veículos do seu amigo, tá certo pessoal? Galera, hoje pela manhã, né, a atualização da Rockstar aí Ela veio trabalhando firme aí, conseguiu retirar alguns glitz, tá Alguns estão voltando, tá Esse GC2F aqui, que é o glitch de passar ou doar veículos para o amigo Voltou, tem uma pequena diferença, mas não tá tão difícil assim O Merge Benes, tá bom galera, feito lá na arena Ele voltou, mas tá uma porcaria galera, infelizmente ele está muito chato De verdade mesmo, não tem nada de fácil não Tá muito chato do início ao fim Mas enfim, dá pra fazer sim, dá pra criar Eu vou fazê-lo, eu vou gravar pra vocês E eu estou fazendo ele, porque é o que tá tendo Melhor ele do que nada, tá certo? Enfim, vamos lá Pessoal, pra fazer esse método aqui A gente vai precisar, claro, da ajuda de um amigo, né Como que vai pegar o carro assim, né Só se for pra roubar da rua e mesmo assim Vai precisar do amigo pra bugar, tá Então, quem tá me ajudando aqui é o Negodrama Valeu parceiro, brigadão demais pela força aí De tá ajudando aí, sempre tá ajudando o canal Tá galera, o link do Negodrama, do canal aí do Negodrama Tá na descrição, corre lá, passa Conheça o canal do parceiro Tem muito conteúdo bacana Conteúdo de qualidade de GTA V online Beleza? Vai lá, se inscreve, deixa like Pra dar aquela fortalecida pro nosso parceiro aí Sempre tá ajudando a gente aqui a trazer um bom conteúdo Para o canal Hermano Games, beleza? Pessoal, como que tá funcionando agora o Grit, galera? Vai ter duas pequenas diferenças ali Tá? A primeira delas, o início aqui de tudo O amigo vai ter que se registrar como chefe Vai vir em trabalhos de magnata E ele vai ter que iniciar o serviço aqui de velocidade mínima Tá bom, galera? Pra você poder iniciar esse serviço de velocidade mínima Você vai ter que ter o Rocket Voltic Tá bom, galera? Que é um veículo do Galpão Assim como vários outros serviços aqui Cada um, ó, esse aqui é o Blazer Aqua, enfim Por que o velocidade mínima, Hermano? Porque é o seguinte, galera O velocidade mínima são 3 minutos Você tem 3 minutos pra fazer o serviço É... é o tempo suficiente de você bugar Tá? Por que, galera? É o seguinte, eu fui fazendo uns testes aqui Eu tô um bom tempo aqui quebrando a cabeça E agora que eu e o Negodrama conseguimos Identificar o erro da parada O que que acontece, galera? Dependendo desses outros serviços aqui É 15, 20 minutos e assim O meu amigo que vai iniciar esse serviço Se ele iniciar um serviço de 15, 20 minutos Meia hora Durante o tempo desse serviço O acesso a entrar no com Não dá pra ele entrar Tá bom? Aí você fala, aí, mano Tem um outro método lá De você... O amigo encosta ali na traseira do com E você clica lá pra entrar sozinho E depois fica na tela preta E segue o amigo com o modo de mira diferente Tá? Tudo bem Só que comigo esse método Não tá indo Fica numa tela infinita Preta Não aparece pra entrar com o amigo Tá? E quando você se desbuga Você fica congelado E o glitch acaba avacalhando E não dá certo Tá bom? Se você tem uma solução pra isso Amém A minha solução é o que? É iniciar o serviço da velocidade mínima Porque eles só são 3 minutos É o tempo suficiente da gente fazer todo o bug E quando a gente for pra pegar o carro Vai ter acabado o serviço pro meu amigo E ele vai conseguir entrar no com dele Pra poder me mandar o convite Tá bom, galera? Então, meu amigo vai precisar também Ter o centro de operação móvel Pra ele poder me mandar o convite Dessa forma Como o glitch inicialmente, galera Tá chegando agora Então, é assim Tá chegando essa nova versão agora Pode ser que ele vai ter várias melhorias É assim o desejo que tenha mesmo Mas eu tô trazendo do jeito cru Eu já consegui descobrir isso E é uma forma que vai te ajudar Tá? Se você iniciar um serviço de 20 minutos Vai demorar 20 minutos Pro seu amigo te mandar Um convite do com Ah, irmão Se tiver um terceiro amigo Ele pode mandar o convite? Pode, claro Aí o outro amigo Que pode entrar no com Te manda o convite Beleza Mas ultimamente Pra achar um amigo Tá difícil Tá difícil Imagina 2 Então vamos lá Galera Eu vou ter que ter o centro de operação móvel Quer entender como que funciona o glitch Pra poder acessar o estacionamento Beleza? Então meu amigo Agora ele sobe na garupa Ele vai vir aqui, galera Em... O botão options Playstation Store Tá? Ele vai clicar aqui Deu erro Você confirma de novo Tá? Ele vai ficar nessa loja aqui do Shark Ele vai ficar aqui Tá bom? No Xbox One Do mesmo jeito Botão Start Vai na loja do Xbox O amigo fica no Shark Card Tá? Vou vir aqui Ele tá na loja do Shark Vou dar a seta pra direita Ele vai descer da moto Ele já desceu Agora você avisa pra ele Ele pode sair do Shark E ele sobe na moto novamente Agora a segunda coisa que mudou Além do serviço que ele iniciou Tá bom? O que foi, negão? Tá Tá, galera Então agora nesse momento Ele vai iniciar o serviço Que vai dar o tempinho lá Dos 3 minutos Tá bom, galera? Ele vai iniciar o serviço Agora Tá, ele já iniciou Beleza Aqui é o serviço Então agora a gente tem 3 minutos Pra fazer o bug Tá bom? Então agora, galera Ele não entra no Shark Ele não entra no Shark Ele não entra no Shark Tá? Se entrar no Shark Você vai acessar Dentro do cassino Vai ter que fazer de novo Tá bom? Então do jeito que ele Ele só sobe na garupa Você vem aqui, ó Vai clicar em estacionamento Vai congelar aqui Você aperta o botão PS aqui E vai voltar aqui pro jogo E você vai ficar frisado Você vai ficar congelado Você aguarda aqui 40 segundos a 1 minuto Pra você ficar Bem congeladinho Pra você poder Seguir um amigo Com o modo de mira diferente Eu nem falei, galera Que precisa ter o modo de mira diferente Porque a realidade é como Você pode pôr mira livre assistida Você vai lá no modo história Tá? No Franklin Ou no Michael Ou até mesmo no criador E você muda o modo de mira Tá? Pra livre assistida Mas é o seguinte Muita gente tá usando Esse modo de mira livre assistida Então a realidade é o que? Eu vou ensinar uma dica aqui agora Pra você saber Qual dos seus amigos Que você esteja jogando GTA online Que vai tá com o modo de mira diferente Assim, galera Você não vai precisar mais Ficar testando A gente testava como antes Pra saber Tinha que clicar na primeira tela E ele rezar Pra que aparecesse a segunda Que é o modo de mira diferente Agora não Tanto pro Xbox One Para o PS4 Você vai fazer de uma forma Que eu vou ensinar pra vocês Aqui agora Que é uma forma que você testa Se o amigo tá com o modo de mira diferente Sem acontecer de você ter que ir Pra sessão dele E avacalhar todo o glitch, tá? Então agora, pessoal Passando os 40 segundos aqui O meu amigo vai apertar O botão PS Do controle dele Se você tiver no Xbox Você aperta o botão Do Xbox também Pra aparecer o menu Tá? Então pode apertar aí, Negodrama Aperta o botão PS Assim que ele apertar ali, galera Ele vai sair da moto Ele saiu E eu vou entrar pra dentro Da... Do cassino O que que acontece? Agora a gente Como a gente ficou 40 segundos ao minuto A gente fica Numa tela preta infinita Chegou agora o momento Da gente seguir O amigo com o modo de mira diferente Então agora É o seguinte Como que você vai testar? Galera, eu vou Vou testar aqui, ó Nesse amigo aqui, tá? Então eu vou seguir ele Tá? Eu vou clicar pra seguir ele Tá bom, galera? É... E eu vou... Ó, clica aqui Pra entrar aqui na seção dele Vai vir a primeira tela de alerta Eu vou permanecer nela Eu não vou confirmar E nem vou cancelar Eu vou seguir ele de novo Se permanecer a primeira tela de alerta Ele tá com o modo de mira igual Como, ó Mudou automático Mudou automático Porque eu segui ele de novo Então veio a segunda tela de alerta Que é o modo de mira diferente Então a gente sabe que esse amigo Tá com o modo de mira diferente Então o teste foi feito com sucesso Tá? E a gente agora aperta a bolinha Pra cancelar Ou B se estiver no Xbox One Vamos apertar o botão Options Né? Vamos vir aqui no GTA Online Vamos vir em Kit Criminal Tá bom, galera? Volto aqui Aperta Y Triângulo se estiver no Xbox One Desce da moto E a gente vai aparecer Bem aqui em frente O estacionamento Tá bom, galera? Ó, acabou o serviço, ó Acabou o serviço Que o meu amigo iniciou Tá bom, galera? Agora ele consegue entrar no com Pra me mandar o convite Tá bom, galera? Eu não consegui trazer esse método antes Eu tava me ferrando todinho Pra entender por que Que não dava pra entrar no com E fui testando o serviço Até... É... Até, galera Ver um serviço que Dê para... É... Que seja um tempo curto Tá bom, galera? Que seja um tempo curto Ó, galera Vou até onde meu amigo tá Vou com o carro dele aqui, ó Vou mostrar pra você Que ele entrou no com dele E ele vai me mandar um convite Tá bom? Ele vai me mandar um convite Beleza? Ó lá Ele vai entrar no com Tá bom? E ele vai me mandar um convite Beleza? Ó, ele entrou, galera Ele entrou, tá? E agora Ele vai me mandar um convite Beleza, pessoal? Pra poder tá Fazendo o bug aqui Tá, ó Agora eu vou levantar o celular Vou vir aqui No convite Vou aceitar o convite Vou ficar numa tela preta infinita Vou seguir aquele amigo Com modo de mira diferente Vou confirmar a primeira tela Tá? E vou cancelar a segunda Confirma a primeira E cancela a segunda Agora a gente vai ficar frisado Vamos ficar congelado aqui um tempinho Até que puxe Para dentro do centro De operação móvel E assim o glitch tá feito com sucesso Tá bom, galera? Então eu espero demais Que você tenha entendido Que eu trouxe uma dica muito top Trouxe um glitch muito top Que você vai conseguir fazer Com 100% de acerto Tá bom, galera? Você não vai ter dificuldade Não vai ter demora No seu glitch Então eu peço que você Colabore com o seu like Tá bom, galera? Me ajuda com o seu like Que é muito importante Para a divulgação do canal Que eu vou sempre te ajudar Aqui com os vídeos do canal Tá? Se você tiver algum tipo de dúvida Tá? Você Deixa aí nos comentários Que eu vou ajudar todos vocês Tá bom, galera? Já tô aqui esperando Meu amigo já até saiu ali De dentro do centro De operação móvel Desbugou o mapa Tá? Só aguardar mais um pouquinho Que a gente vai ser puxado direto Para dentro do nosso com Com o carro do nosso amigo Então o glitchzinho Tá muito top De verdade Tá, galera? Vou falar uma coisa aqui Que o meu amigo acabou Me lembrando aqui, galera Pra você que é do PS4 Pra você Você tem um tempo Para iniciar o serviço de novo Né, galera? Você tem um tempo Então Se você quiser iniciar Fui puxado, galera Tela preta Tela preta E eu vou aparecer Com o carro aqui dentro, galera Tá aqui, ó Pronto Esse carro já é meu Beleza? Então você tem um tempinho Para poder iniciar o serviço de novo O que você vai fazer? Fecha o jogo E calibra a tela E aí quando você chegar Na sessão de novo Você pode iniciar Outro serviço Tá bom, galera? Ou você pode fazer o que também? Você pode É... Tá fazendo com três amigos Um inicia o serviço Bem... Bem... Com bastante tempo Tá? Olha aí, galera Os carros aí, ó Com bastante tempo Tá? E... E aí ele fica bugando Enquanto que o outro Fica mandando um convite E assim você vê A melhor forma Que vocês vai fazer Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, rapaziada Tamo junto Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto